Opa! E aí Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Esu, e eu tô de volta na área com Mega Man Legends 2. É, meus queridos, é da última vez que eu joguei esse jogo, eu tentei fazer aqui a sidequest de conseguir a licença, né? A licença de diga e rank S, mas eu vou deixar isso pra depois, porque é bem difícil e eu não vou precisar fazer agora. Depois eu faço quando eu resolver as coisas principais dessa ilha aqui, beleza? Então vamos lá. Ok, primeiro de tudo, eu vou vir... Na verdade eu vou subir. E é o seguinte, se você tem o Homem Missile, você pode ficar com ele. Ou se você tem o Aqua Blaster, você também pode trazer ele. É, vamos precisar desses dois itens pra essa próxima missão. Ou um ou outro. Espera, mas não é aqui que eu tenho que vir. Tem que subir pro terraço. Acho que a porta é número 1. Não, é o elevador ali mesmo. Bora lá. Uh, Roll, não é o que você acha? Aí, está fixado. Aqui nós vamos. Huh? Olha. E aí, está fixado. Beleza, então. Missão. Proteja a Parabala Gun. Dispare os mísseis. Derrube os mísseis. Você tem que proteger até que ela seja consertada. É, se a Parabala Gun pegar fogo, você pode apagar com seu Aqua Blaster. É, eu não trouxe o meu Aqua Blaster. Eu estou confiante que isso não vai acontecer. O Homem Mísseis serve muito bem pra bater esses mísseis aqui. Na dúvida, é bom você entrar na frente pra levar o dano pela Roll. Ah, que complicado, hein? Ok. Espera dar uma recarregada ali nos mísseis. Nos meus, né? Claro. Nem sempre ele acerta, mas... Vamos lá. Opa, atingiu, mas não pegou fogo. Beleza. E se pegar fogo e você não tiver Aqua Blaster, você já perdeu, porque... Você tem que apagar pra continuar. Então eu estou... Estrependendo da sorte aqui. Uh-oh. Você não pode fazer nada, certo? Ah, isso é suficiente. Não mais, Mr. Nice Guy. Nós vamos destruir a toda a cidade. Assim, não haverá nada entre nós e as ruínas. Ultimate Climboster! Fully charged! Ready the ultimate Glidebuster! Eu estava esperando que nós não precisamos usar ele, mas eles não nos dão a escolha. Uh-oh. There. Isso deve fazer. Aqui vamos. 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 Ei, pariu! O que você está fazendo? Se você mantém isso, você vai... Nós fizemos! Nós fizemos, Mega Man! Uau, Wolf! Fica rindo incontrolavelmente. É o efeito daquela arma, eu acho. Enfim... Então, primeiro de tudo... Vamos recarregar tudo aqui. Vamos lá falar com a Ro e trocar para a Broca, porque... A partir de agora, as ruínas de Nino, da ilha Nino, foram abertas para a gente. Então, vamos precisar da Broca para poder explorar lá melhor. Vamos lá! Aqua Blaster Drill Army. Minha opinião sobre a missão anterior, né? Eu fui com Home Missile, mas eu não recomendo ir com Home Missile, mas... Parando para pensar, eu estava dependendo muito da sorte. Deu no que deu, né? Não pegou fogo a tal da Parabola GAN, mas... Deu tudo certo no final. É o seguinte... Eu vou pegar um item de cura lá na cozinha. Deixa eu ver... É na geladeira. A Ro fica colocando esses itens para o Mega Man, né? Aquela cozinha é para ele. Ok. Um almoço. Isso aqui é para a gente curar a vida, né? Em caso de necessidade. Eu tenho alguns itens para desenvolvimento, né? Deixa eu levar para a Ro... Antes que eu esqueça. Aliás, eu vou precisar para essa dungeon. Vamos ver. Development Room. Desenvolvimento. Aqua Ship. Vamos lá. Ela vai fazer o Hydro Jets. Que é basicamente os sapatos que permitem que o Mega Man corra, só que debaixo d'água. Agora a gente vai ter uma sessão que é debaixo d'água. E o Mega Man ele é muito lento debaixo d'água. Vocês não tem noção. Então... Vamos lá para... O templo da água desse jogo. É... Water Temple. Vocês acham... Que o Water Temple do Zelda lá do Ocarina do Tempo... É difícil porque vocês não viram esse jogo. Super labiríntico e confuso. Beleza. Está fechado ali, né? Eu tenho que falar com o mestre da guilda primeiro. Ele vai abrir para mim. A passagem. Olá. Estamos a salvo agora. Graças a você, Mega Man. Agora podemos abrir as ruínas para você. As ruínas são cheias de água. Você vai precisar disso se você quiser. Quero explorá-las. Rebriefer. Permite que o Mega Man respire debaixo d'água. Ok, ok. Perdão. Vamos descendo. A segunda chave está aqui em algum lugar. Cuidado, Mega Man. Não se preocupe as coisas. Essa é uma estrutura muito complexa. Cuidado que você não se perde. É. Ela disse tudo. É uma estrutura muito complexa. Ficar perdido aqui é muito fácil. Tô lá. E nessa dungeon eu vou tentar mapear o máximo que eu puder para não ficar perdido. Ok. Basement. É. Dois, né. Ah. Tartarugas e Malegnas. Tartarugas e Talvez. Tartarugas e Aranhas. Há algo que parece um grande clube no quarto em frente de mim. Eu não estou pegando nenhum resíduo. Tem uma porta aqui e aqui não tem nada. Já deixa marcado aqui para eu não ficar perdido depois. Tá, aqui é o seguinte, se eu usar o dash do Mega Man, ele pula muito alto, automaticamente nas beiradas. Eu vou usar para cair no local onde tem um baú bem aqui. Beleza. O mesmo pode ser feito ali, só que acho que aqui não tem nada. Tem uma outra abertura ali que eu quero subir. Parece que tem uma porta em cima de você, mas é muito alto para você acertar. Olhe por aí e veja se há algo que você poderia subir. É de subir e descer o nível da água. Quando você está debaixo da água, algumas coisas ficam mais leves, como algumas pedras, o Mega Man pula mais alto e tal. Fica mais lindo também. A gente pode usar para alcançar áreas que normalmente a gente não poderia. Eu vou me jogar para cá, vamos ver se eu consigo. Opa, consegui. Aqui tem um baú com dinheiro em algum lugar. Ah, tem uma parede. Tem que quebrar com a broca. Destruir seu escudo. Terminando para any calculator, comoτα de frente. Sabe a座 Olha o método ali que você consegue. Opa! Ah, temcio-se muito bem! Que bonito aqui na perna e conheci você, aponha para a B Und Da Vaiaco gigante ali Bom, aqui só tem um baú mesmo 2.500 ns, ah... É isso em 4.000 ns, ah... 60W 80W 20AM 20AM Essa pedra é muito alta, é muito alta para você pular. Se existisse algo por aí que você poderia estar em cima, talvez você pudesse chegar sobre ela. Deixa eu ver o mapa... Tem uma parede que dá para quebrar aqui. Vem para cá... Pausinha... Notas mecânicas 3... Detalhes sobre maquinário, talvez a Roe possa entender. Ok, é um item para ela produzir armas novas. Ok. Aqui está aberto. Ok. Vem com meus Ennis. Isso aqui é igual no primeiro jogo, né? Se eu pisar aqui, vai fechar uma grade. E um monte de inimigo vai cair em cima de mim e eu vou ficar preso. Eu vou precisar matar todos os inimigos. Para poder abrir a porta. A grade, né? Que vai me prender. Ah, então... Não vamos fazer isso. Vamos ganhar tempo. Qual é o caminho que eu tinha aqui? Para cá, né? Aqui? Não. Aqui eu não consigo subir agora. Eu tenho que subir o nível d'água. Vamos lá. Vou mapear direitinho essa dungeon. Pelo menos essa. Ela é muito labiríntica. Olha... Ela tá bem. Ele parece que o quarto lá atrás de você está preenchido com água. Talvez algo está mudando agora. Agora que esta área é feita com água. Desde que as coisas são mais ligeras na água, você pode pegar coisas que você não conseguiu antes. Você pode ficar mais leve debaixo da água. Ok. Não foi o suficiente, eu preciso de mais uma. Não, tem outra caixa por aqui sim. Espera aí. Essa velocidade do Mega Man é de doer. Olha, eu não curto essa dungeon por causa disso. Encaixou ali, legal. Ops. Cuidado. Onde cai, porque pode ter inimigo. Inimigos que sopram bolhas. Eu vou ignorar esses bichinhos, está perigoso demais aqui. Tem um bichinho aqui, vamos evitar ele. Deixa eu marcar dessa área aqui. Ok. Perdi a velocidade só por dar a volta ali. É, acontece. Vamo lá, vamo descer mais um nível. Não precisamos fazer mais nada no nível 2. Né? Né? Nível 2? É, tipo... De cima pra baixo, né? Esse é o nível 3, então... Ok. Ops. 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 Tá, aqui tem alguns peixes, se vocês não atacar eles, eles não te atacam, mas se você encostar neles vai causar dano, então cuidado, deixa eu ver, aqui tem, aqui me leva para andar de baixo se não me engano, não, esse me leva para andar de cima se não me engano, porque eu andar de baixo tão cedo né, ele me leva, ele me sobe aqui, é verdade, aqui tem um mapa eu acho, sei lá, alguma coisa, tem dois negócios aqui, aqui, é para baixar a localização dos itens no mapa, beleza, isso aqui é para baixar o nível d'água, eu quero baixar o nível d'água, drenar ou não drenar, é essa a questão, porque tanto faz, aliás eu tenho mais opções de explorar, é, uma água lá do que, mas é o seguinte, eu não vou drenar não, porquê, porque, eu tenho, como que eu posso dizer, mais opções de explorar com a água né, com aqui, eu tenho uma corrente aqui, você não vai poder chegar perto de mim, espera, tem um switch bem perto de você, ok, mas se eu sair, a correnteza volta, né, oh oh, eu estou lendo quatro reaverbossos médicos no quarto em frente de mim, mova Cuidado. Talvez eles não se notirem. Bom, aquela sala é um corte de caminho, mas se eu pegar aquele caminho de antes, eu ia, como é que eu posso dizer, ia perder um item que tem por aqui em algum lugar. Opa, eu acho que eu passei. Cara, eu não consigo engolir essa lerdeza toda do Mega Man aqui. Eu entendo que é debaixo d'água, mas ia colocar o meio termo, sabe, entre a velocidade normal e essa daqui. Ia ser muito mais tolerável. E ele é tão lento que eu não consigo nem fugir dos inimigos. Eu tenho que lutar, às vezes. Não sei se aqui tá virado por algum motivo. Tá, o item em questão é aqui. É aqui? Não. Na verdade, sim. Tem um baú bem aqui. Ó, eu tô vendo ali no mapa. 20.000 zenis. Aqui ó, mesma coisa de antes. Pega a pedra, coloca ali no botão. Tá bom. Tá bom. Ok. Nossa, no pixel certinho ali. Opa! Tava carregando direito a textura. Volta, volta, volta. Deixa eu ver. Tem... Duas saídas aqui. Mas eu acho que todas elas se convergem. É melhor... Mapear essa área toda. É... É isso mesmo. Ah não. Ainda bem que o inimigo ele parou de fazer o que ele tava fazendo. Bom, aqui tem um miniboss. Acho que... Não, não é aqui. É em algumas salas mais à frente. O miniboss que é mais fácil de enfrentar com a água... É, no nível baixo, mas... Eu vou precisar do... Do nível alto pra poder prosseguir de qualquer forma. Aaaah! Estou mostrando três robôs perto da água. Eles são grandes também. Beleza! Ok, são três minichefes. Bem perigosos. Bem perigosos. Mas eu tenho a broca. E a broca... Ela é muito roubada nesse jogo. E é claro que eu vou usar, né? Óbvio que eu vou usar. Deixa eu ver... Qual o caminho? É... Deixa eu dar uma olhada no mapa... Parece que tem um itemzinho ali embaixo. Ah... Ah, esses são os tubarõezões. Esses inimigos podem acabar com a gente em... Ah, não! Em... Em instantes. Se você drenar o nível da água... Eles não conseguem... Fazer mal algum a você. Eles ficam lá se debatendo na... No chão. Mas não são esses os minibods que eu tava falando. Ainda assim esses caras dropam uma grande quantidade de dinheiro? Ah, não tanto. Eu só quero sair daqui. Por que eu fui me enfiar aqui? Por que eu fui me enfiar aqui? Vem pra cá. Nossa, ele tá arrancando metade da minha vida já. Ah, falta um. Ih... Negocinho pra curar vida. Ah... Ah... Soltando torpedos. Ah... Soltando torpedos. Eu vou sair numa sala que eu disse que... Era um quarto de caminho e tal. Não era pra cá que eu queria vir. Ops... Deixa eu até mostrar aqui pra vocês no mapa. É isso mesmo. Só que tem um corredorzinho ali. É isso mesmo. Eu voltei pra cá. Esses inimigos não respawnam... Ah... Que bom. Vamo lá. Hora lá. Vamo lá. Ah, vamos lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Dab. Ops... Vamo lá, hora do minibus. Agora lá. Vou tentar me aproximar e usar a broca. Ah, me atropelou. Ih, eles deixam um debuff de... ...eletricidade aqui, né? De lerdeza. Eu já tô lento debaixo d'água. Com isso aqui, então. Ué, se aproximem. Tá, menos um. Tá, menos um. Aaaaah, eu preciso recuperar minha vida. Tá, vem um e depois vem o outro. Tá, mas eu vou acelar. Tá, ele entrou no modo de desespero ali. Vou ligar isso aqui. Tá soltando uns bichinhos aqui, mano. Chega mais perto. Não consigo. Por algum motivo. É esse bichinho que ela colocou ali. Toma! Estou lendo o que parece um T, Mega Man. Você vê? Tô vendo. Ah, eu quero aquela recuperada de life. Bora! Ah, muito lento. Watercase 1. Uma das muitas chaves. Acho que são três chaves que eu tenho que coletar. Watercase. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Beleza. Um miniboss derrotado. Eu acho que eu já fiz metade da dungeon. Um pouquinho mais da metade. É... Mais ou menos. Metade da dungeon. Um miniboss derrotado. Vamos ver. Passa pra cá! É, eu realmente ia precisar com a água levantada aqui. Vamos ver. Pra cá, joga aqui. É isso aí. É, eu não tô completando legal essa parte aqui. Ah, não tem problema não. Não tem problema não. Só tem dois conexões nessa sala. Deixa eu ver. Eu vi um item por aqui em algum lugar. Acho que é pra cá. E aí, eu vi um item por aqui em algum lugar. E aí, aqui em algum lugar. Ok. Vou pegar esse recuperador de vidro aqui. Eu preciso. É, tem um baú aqui mesmo. O que será que é? Deve ser dinheiro. Uma... Power Blaster Essa é uma Buster Party Power Blaster Ataque 2, Rapid mais 1 Se eu colocar no lugar do Power Razer Vai dar o mesmo efeito, só que com mais 1 de Rapid Ok Mas... Não tem nada melhor pra dar uma equilibrada aqui na minha Buster, né? E aí, eventualmente, eu vou conseguir Buster Party bem melhores E a combinação é a gente que decide, né? No momento que a gente... Vê que a gente precisa de certo atributo da Buster, a gente põe, né? Que problema não Só falta seguir por aqui Esse vídeo já tá ficando muito longo, né? Eu acho que já tá até bom pra eu parar por aqui E fazer... O último andar no próximo vídeo Porque vai ser longo e vai ter mais duas batalhas contra dois chefes Então vai demorar Então... A gente vai parar por aqui E no próximo vídeo Continuamos descendo para o nível 4 É... Das Ruínas de Nino Beleza? Então, meus amigos Então a gente se vê aí No próximo vídeo Meu canal vai tá aí na descrição, né? No link na descrição Quem quiser dar uma passada Eu agradeço A inscrição lá E é nóis, galerinha Muito obrigado por tudo E a gente se vê Até a próxima Tchau, tchau Fui!